Lugares sem significado Essa madrugada é tão convidativa para a previsão, negro Os vices são uma venda que te cega Preso no labirinto da minha cabeça Coração de pedra Mostra as setas para a fuga dessa city Putas adoram flypicks, drinks, sim, drogas, ar e pips Toda essa merda faz sentido, né? Nas joias da vitrine jogou-se a pé Essa poupela é dilatada, né, café? Esse menino não é São Tomé As mães de joelho e o filho de pé Guasão da vida Tua maldade é um efeito morfina, mano Pelas esquinas suicidas, alternativas lucrativas É o cortar da linha fina O orgulho é o mais ranzinza Essa corrente de ouro brilha Eu quero dólar e suas filhas Nas margens da ilha da sorte e do amor Se adapte nesse terreno plano, mano São milhares de planos, danos em canos, fatados Incensivos lucrativos, olhos de quem ver os humanos Tem nada de errado Se adapte nesse terreno plano, mano São milhares de planos, danos em canos, guardados Nos sensíveis lucrativos, olhos de quem ver os humanos Tem nada de errado Dois pratos e uma libra, a fibra de quem calibra? É uma bala e duas decisões Quem cai e quem fica na ativa É só uma tentativa É o jogo de morte em vida Tambor girando, mano, uma bala no cano e zero de saliva, chaco Quando essa merda me indaga a pensar De um modo insano Lugares velos pra camar, mas eu prefiro os crânios, chaco Essa patch me trouxe orgulho? Não Me trouxe mergulhos? Em momento de escuridão Nesse cheiro foi tão de mercurio, saco? É o passado e o futuro na risca O disco e o interlúdio A madruga dropando esses bangs Se pede, codica, torneira no estúdio O estampido no ouvido que avisa Olha a brisa, para lá Primeira ponte da represa Entrada primeiro aqui, eu vou ficar pra Ver se só homem o bastante pra me jogar Não, não, não Tu tem que ser das vezes mais homem pra me julgar Não, 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 não Me recuso a ficar na deriva ou na fila de espera Deixa o barco virar que a gente vai nadar Pra bocada quimera Cada vez mais crateras Cada vez mais quimeras Num mundo cada vez mais confuso Eu me encontro em qual lugar? Aloha, freelancer Crêbito, peixe, lança Criou contra o tobac, ele continuou logo de 40 anos Chegaram 60, não tem câncer Ele trabalha com o condenado Dinheiro contado, suado, ralado Para ser cobrado Que não loja, tato, ser roubado Quando aposentado, menos utilizado Descartado, o homem não sou reciclado Mulher, sou destilado Talheres e destilados Preparados e armados Para o marido cansado Quando chega, cê tá meio esclado Estressado, diplomóforo, sofá movado Pensando, tá tudo errado O tempo foi enterrado Preconcido quebrado Dos preconcidos fojados Só tudo erado Será que o bullying é a foscura De quem não atura Fecha três e etiqueta O telefone da viatura Nós somos criadores Nós somos criadores Escarradas de uma pátria E uma falha com estrutura Nós somos criadores Somos criaturas de bastos De barrancos Sempre lutando pela cultura Famoso capitão Famoso capital Famoso capital Famoso capitão Dual, movil, legal, normal Não só repito o meu dito Tudo é uma questão de interpretação Tudo é uma questão Tudo é uma questão Tudo é uma questão de interpretação Dito é dito Tudo é uma questão de interpretação Tudo é uma questão Victor Chamon Felipe Dalsino Barbaleta do Altruz Ficou 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 Obrigado.